Olá gente, boa tarde, tenha vontade, está muito calor aqui no Rio de Janeiro, eu quero falar com vocês o seguinte, eu estava seguindo uma linha de sabão de sal, de vinagre, e vou continuar, mas são muitos os pedidos que surgem para mim, então às vezes eu me sinto na necessidade de estar modificando, me pedem muito gel brilho de alumínio, e eu resolvi fazer o seguinte, a nossa amiga que o senhor levou para o céu, está junto dele lá, assim eu creio, eu pedi autorização ao esposo dela, a família Romanelli, e eu vou estar reproduzindo algumas de suas receitas, e ela tem um gel brilho alumínio que eu amei, eu gostei muito, e muito fácil de fazer, uma pessoa me pediu que eu fizesse um fácil, tá? Então eu vou estar fazendo para vocês, o meu óleo eu coei, mas como é óleo de fritura, de salgado, ele fica sempre com uma, com esse negocinho aqui em cima, mas não influencia em nada na nossa, no nosso gel brilho alumínio, tá? Então eu vou estar colocando aqui um litro somente de óleo, mas se você puder passar mais do que duas vezes, como eu fiz, passar no quadro de pano, você faça isso, tá gente? E aqui agora eu já vou estar misturando, tá? Eu dissolvi seis colheres de soda cáustica em escamas, 99, dissolvi em 350 ml de água, acrescentei uma colher de açúcar e meia colher de bicarbonato de sódio, só que o meu bicarbonato de sódio, como vocês estão vendo aqui, ó, ele está empedrado, tá? Eu tenho até que reclamar, então ficou aqui ainda um pouquinho empedradinho, vocês estão vendo aqui, ó, ele não se dissolveu, mas isso aqui também não vai nos atrapalhar, tá? Porque com o tempo ele vai dissolvendo, e se não dissolver, é só dar uma peneiradinha ao... ao... à medida que eu for fazendo aqui, eu vou vendo se está... com essas pedrinhas e depois eu vou tirando. Então aqui tem 350 ml de água, tem seis colheres de soda cáustica em escamas, 99, tem uma colher de açúcar e meia colher de bicarbonato de sódio, tá? E eu vou estar misturando aqui agora, gente. Ó, eu nem vou deixar cair, ó, ficou melhor ainda, nem deixei cair, tá? Ah, Andrés, não vai fazer diferença? Não, não vai fazer diferença não, gente. Porque mesmo que você faça sem... sem bicarbonato, bicarbonato é pra poder fazer ele ficar um pouquinho mais... mais assim, como é que eu posso dizer? Um frigelzinho mais gostosinho, mais pra paz, todo o frigel, né? Porque se vocês observarem na receita dela, de início ela coloca o bicarbonato, mas na receita mesmo ela não... eu não a vi colocando, tá? Então lá ela mexe bem. E também vou acrescentar, gente, 350 ml de álcool. Lá ela coloca 93, aqui eu tô colocando 92, porque é o que eu encontrei no meu mercado, tá? Quero que vocês saibam que eu pedi a autorização, o seu Luiz Lourenço, que é o esposo dela, tá? Estarei passando os créditos, porque agora são da família Romanelli. E eu estarei fazendo alguns... fazendo uma retrospectiva, né? Das receitas, ótimas receitas, por sinal dela. E assim a gente também ajuda a família, relembra da nossa amiga, né? Vê que, ó, inicialmente faz uma separaçãozinha. Mas a questão tudo aqui é só a gente mexer. Lá ela mexe com uma colherzinha assim, ó. E eu vou estar mexendo também. Gente, vocês não reparem que eu tô totalmente à vontade. Descalça, cabelo pro alto, amarrado, tá? Então lá ela vai mexendo, ela não usa mixer, ela não usa nada. Então nós vamos fazer como ela, né? Vou tentar, né? Fazer igual a ela, porque o meu teste é ao vivo. Eu entrei em contato com o esposo, pedi autorização, ele me deu. Estamos dando aqui pra dentro. Mas é um gel muito bom pra você que me pediu, tá? Eu só não falei seu nomezinho, porque você não autorizou. Então eu não posso estar colocando seu nomezinho aqui. E a gente vai dando continuidade aqui. Vai mexendo até chegar ao ponto de saponificação. É super rápido essa receita, gente. E dá um brilho mesmo. É brilha alumínio mesmo. Ah, André, mas você já fez tanto? Eu já fiz, sim. Fiz sabão pastoso. Gel eu nunca fiz, não. Saiu um gel, saiu um sabão pastoso meu, de álcool, de um erro, de um sabão, né? Aí sim saiu. Então eu vou continuar mexendo aqui. Daqui a pouquinho eu volto com vocês, tá? A gente vai ter que mexer bastante. Gente, quero mostrar pra vocês aqui como é que tá começando já o processo de saponificação. Já começa assim, ó. Então a gente tem que mexer um pouquinho mais só. E já tá pronto. Ó, não mexi nem 10 minutos. Nem 10 minutos. Só foi o tempo de tomar uma refrigerantezinha aqui, ó. Mexendo. Agora vê se pode. Já mexe com o tomando refrigerante. A gente calou aqui. A sensação térmica em Bangu. Vocês devem ter visto na... Reportagem. Que derreteu a caixa d'água. Era lá naquele bairro que eu morava, gente. Derreteu. A sensação térmica foi de 52 graus. E aqui é onde eu moro hoje. E tá meio assim querendo chover, hein? Tá 41 graus. Não tem como. Então aqui vocês estão vendo, ó. Já tá. Quando ficar nesse pontinho, ó. Pode mexer um pouquinho mais. Quanto mais você mexer, mais rápido vai ficar pronto o seu gelo. Aí você faz uma quantidade assim, ao menos que você venda. Né? Vai vender. Se você for vender, você coloca nos potinhos, certo? Eu vou colocar nesse potinho. Porque depois eu vou colocar logo lá pra eu usar. Ou eu fico pra mim. Ou eu dou pra minha mãe. Né? Como isso aqui é a primeira vez que eu tô fazendo. Eu vi da nossa amiga. Mas sei que dá um ótimo resultado. Como é que você sabe, André? Porque eu tenho outras amigas que fizeram. Por isso que é bom ter amigo, né? Amigo mesmo, né? Quero ver quem é que vai me convidar pra passar a ceia, sabe? Natal. Vou mandar assim um... Um peruzinho, um franguinho, uma coxinha, gente. Eu amo a coxa de galinha que vai mandar pra mim, ó. Já tá transformando em gel, ó. Já tá aqui. Se quiser aqui, você já pode, já tá no ponto de você. É que eu quero mexer um pouquinho mais. Já pra você poder ver o ponto ideal. Você poderia deixar naquele ponto já que eu mostrei, ó. Sim. Isso. E aí você já pode ficar colocando. Aqui você tá vendo o processo mesmo do gelo. Não usei mixer, não usei batedeira, não usei nada. Só tô igual a cagarela aqui falando. Mas minha barriga roncou porque eu falei no franguinho. Quem é que vai me dar a asa aí do franguinho? A asa não, gente. Eu quero a coxa. Eu gosto da coxa. Vai mandar pra mim. Agora como é que eu vou mandar isso sem chegar aqui? Vai chegar logo. Só quem mora perto, né? Olha que gel lindo que tá se transformando, gente. Deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho. Eu vou aproximar um pouquinho mais. Deixa eu ver se consigo aproximar mais. Isso. Mais. É, Andréia. Você precisa aprender a mexer. Isso. Tá vendo aqui, ó? Que gelzinho lindo que tá se transformando. Ai, que beleza. Deus seja louvado. Então aqui, se você quiser, já pode estar colocando nos potes. Mas eu quero dar uma mexidinha pra ficar melhorzinho. Aqui, você faz a receita. Entendeu? Da sua forma. Eu mostro os ingredientes, como se faz. Mas você executa. Ontem eu recebi um áudio de uma senhora. Eu esqueci o nome dela. Também não vou falar o nome, porque eu não pedi autorização. E ela me falando sobre o sabão de 165 litros. Que ela finalmente conseguiu fazer. Que ela não conseguia fazer sabão nenhum. Tinha medo de mexer com soda. E que agora ela vai fazer o sabão em barra. E que ela viu, deu mais de 165 litros. Ela viu que ele ainda tava bem grossinho. Acrescentou água. Isso mesmo. Você faz o seu sabão. Eu coloquei 165 litros. Se o seu deu mais, a sua soda é melhor. É isso que eu quero. Quero que vocês aprendam. Tá, gente? Então, ó. O gel, ó. Tá pronto. Então, eu vou colocar aqui nesse vasilhame que eu separei. Vai só. Tá vendo? Deu mais. Esse aqui é de 1 kg. Então, a gente ajeita. Tá? Depois eu vou mostrar pra vocês. Mas ele já tá quase pronto. Já é um gel. A gente só tem que deixar ele secar. Tá bom? Eu vou procurar um outro potinho que eu tenho, ó. Mas quanto mais a gente for mexendo, ele vai se transformando. Não esquece. Eu coloquei no potinho ali já pra ele poder secar direitinho no potinho. Tá? Quer dizer, deve ter dado aqui mais ou menos 1,5 kg de gel. Com 1 litro de óleo. Somente 6 colheres. Gente, detalhe. Eu usei essa colher aqui quebradinha. Então, é como se fosse colher de sopinha a soda. Não é colher grande, não. Tá? Ah, é muita soda. Não. Vamos devagar que não é muita soda, não. Tá bom? Tá direitinho. Coloca. Não vai te fazer mal nenhum, não. Agora, tem um processo de cura, de descanso. Ó, vocês estão vendo? Eu tô mexendo aqui o que sobrou. Ó, cada vez mais a forma aqui. Aqui vai se transformar em pastoso. A gente transformou em peixe gel. E aqui já vai pro pastoso. Tá? Então, eu volto com vocês assim que estiver pronto. Um beijo. Bom, gente. Estamos já com o resultado. Rapidamente aqui do nosso gel. Brilho alumínio. Tá? Então, aqui está o gel. E aqui, como vocês podem ver, eu mexi um pouquinho mais. Ó. Mas ele continua gel. Tá? Eu esperei esfriar, ó. Então, como eu já mexi ele pra poder ver. Ó. Nós não vamos usar porque ele foi feito com soda. Precisa do descanso pra poder estar fazendo a prova. E eu estou sem luva. Mas eu vou estar fazendo o teste, sim. Então, esse aqui, ó. Como é maior, eu quero deixar ele bonitinho. Mas está aqui a nossa receita da nossa falecida amiga, Elisette Romanelli. Tá? Eu não vou mais usar esse nome falecida. Vou usar da família Romanelli. Fica bem melhor assim. Tá? Um beijo enorme pra vocês. Como diz, né, a nossa amiga. Até a próxima receita. Beijos.